Dilma Rousseff continua viajando pelo mundo para difundir a tese de que o impeachment foi um golpe. Depois de tantos assuntos pesados, nada como Dilma Rousseff para falar uma bobagem. A gente sempre comenta aqui as bobagens que Dilma Rousseff fala. A petista foi recebida nesta quarta-feira por Anne Hidalgo, a prefeita socialista de Paris. No Twitter, Hidalgo publicou um vídeo com imagens do encontro com Dilma na sede da prefeitura parisiense e se disse muito feliz por receber a presidente empichada. A prefeita ainda manifestou apoio aos brasileiros que lutam pela democracia, os direitos humanos e o respeito ao meio ambiente. Nós estamos aí vendo as imagens, você que nos acompanha pelo YouTube, a produção agora colocou. Está lá Dilma Rousseff dando um abraço caloroso na Anne Hidalgo. Elas estão se comunicando, sabe-se lá em que idioma, andando ali por um palácio. Dilma Rousseff falando alguma coisa e elas estão olhando ali as paredes, os quadros, agora sentadas numa roda. Certamente há intérpretes em torno, se não houver... Dilma Rousseff precisa de intérpretes até falando português, um intérprete que traduza e melhore aquilo que ela fala. Isso se fala muito no mercado editorial, quando um escritor que é muito criticado num país faz sucesso em outro, que o tradutor deve ter caprichado na tradução, né Bruno? A Dilma Rousseff precisa desse capricho para que as autoridades de outros países a entendam. Agora, é só focar aqui nesse comentário da prefeita de Paris, apoio aos brasileiros que lutam pela democracia. O PT lutava para fraudar a democracia, usando dinheiro sujo em campanha eleitoral. Então não luta pela democracia coisa nenhuma. E estava usando dinheiro do BNDES para financiar ditaduras que oprimem a população, principalmente a população pobre, que não tem para onde fugir. Que lutam também pelos direitos humanos. Durante os governos do PT foi que o Brasil atingiu o recorde em número absoluto de homicídios, mais de 60 mil brasileiros assassinados por ano. Cadê os direitos humanos das vítimas de homicídios no Brasil durante os governos do PT? E o respeito ao meio ambiente. Tem um monte de notícias de corte de verbas durante o governo do PT em relação às questões ambientais da Amazônia, de recordes de desmatamento. E eles agora ficam atacando o governo atual de uma maneira cínica nesse sentido, Bruno. Pois é. Ela é do Partido Socialista desde 1994, prefeita de Paris, de origem espanhola, da Andaluzia. E para quem acha que o Brasil tem as piores pessoas, esse exclusivismo da desgraça que nós temos como cultura, a gente se acha o pior de tudo. Então a gente quando olha a prefeita de Paris, do Partido Socialista, recebendo a Dilma dessa forma efusiva, calorosa, fraterna, e enfim, dizendo essas coisas, esses elogios para a Dilma, a gente percebe que não adianta ser só francesa, no caso dela com origem espanhola, e prefeita de Paris para ser inteligente e para ter informações qualificadas. Agora, depois que você falou, Felipe, eu fiquei muito curioso em saber em que idioma as duas conversavam naquela caminhada. E depois, para quem não viu as imagens enquanto transmitíamos aqui, e o Felipe comentava, as duas estavam conversando, tinham pessoas próximas, e nenhuma das pessoas próximas falavam qualquer coisa. Então nem a tradução foi feita ali simultaneamente.